Isso mesmo, Silvia, aliás, são duas ocorrências da Genar, que é o grupo especial de repressão a narcóticos, que prendeu essa mulher, que é esposa de um presidiário, que ela estava com droga, dinheiro, tinha um homem também, Jardim Novo Mundo Goiânia, mas um pouquinho, uma hora e meia antes, a mesma equipe da Genar, que é o mesmo grupo, apreendeu 4,5 kg de maconha em Aparecida de Goiânia, Jardim Belo Horizonte. Então são duas ocorrências do mesmo grupo. Eu vou conversar agora com o delegado, doutor Álvares Lins. Isso, agora acertei, doutor Álvares Lins. Uma boa noite para o senhor, doutor. Vamos começar pela ordem cronológica da ocorrência, o senhor até trouxe o material apreendido. Essa droga que está aí, esses tabletes de maconha, foram em Aparecida, em quais situações? Como é que foi a prisão? Sim, a nossa equipe estava investigando um alvo lá em Aparecida, né? Nós mantivemos campana por algum tempo na semana passada e ontem, por volta das 2 horas da tarde, nós conseguimos identificar que ele estava efetuando uma venda de maconha, né? Aí efetuamos a abordagem, no poder dele já foi apreendido uma certa quantia de droga e dentro da residência dele estava essa outra quantidade de maconha. Ou seja, vocês já deram a primeira baixa aí para o mundo do tráfico, o pessoal estava traficando ali, fim de tarde, e aí vocês conseguiram, meia da tarde, né? Quatro da tarde. Perfeito. Uma hora e meia depois, vocês continuaram circulando e encontraram agora uma mulher com essa pistola, com dinheiro, e aí já foi em Goiânia. Estavam na mesma diligência, voltando? É, dando continuidade a essa investigação, né, que está sendo desenvolvida por nossa equipe lá, nós conseguimos identificar o imóvel onde essa esposa de um presidiário, que está recolhido na POG, ela guardava essa arma, aparentemente, a pedido dele. Nós fizemos buscas no imóvel, apreendemos essa pistola, munição, apreendemos dinheiro, cerca de 4.250 reais, que ela inicialmente não conseguiu comprovar a origem. Então, esse material foi apreendido e ela foi presa também. Mas ela não estava sozinha, tinha um homem nesse local, funcionava o que? Uma boca de fumo ali ou ela só guardava esse material? Não, até o momento, a investigação está em andamento ainda, né, mas até o momento o que foi possível apurar é que ela estava guardando e ela efetuava alguns favores para esse presidiário que está lá na POG. Ou seja, né, doutora Álvares, são duas ocorrências de tráfico de drogas, um montante, uma arma que possivelmente poderia estar sendo usada no crime, ela chegou a falar a origem ou ela ia repassar isso para alguém? Porque, pelo que deu a entender, ela é esposa de um presidiário. Ela não ia entrar com essa arma, mas ela estava continuando os trabalhos aqui fora? Sim, nessas situações, né, ela pode guardar, né, a arma para que sirva para ser utilizada para praticar homicídios aqui na região metropolitana, né? Mas, novamente, eu vou deixar claro que ainda depende de investigação e nós continuamos para fazer diligência para apurar as circunstâncias reais.